A Receita Federal disponibiliza na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2015. Foram contemplados neste lote mais de 1 milhão 740 mil contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões e 100 mil reais em restituições. Também vai ser liberada na segunda-feira a consulta a restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O dinheiro vai estar disponível para o contribuinte no dia 17 de agosto. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal ou por meio do aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Por meio desses aplicativos, também é possível consultar a situação cadastral do CPF. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto